Oi gente, começando mais um vlog quinta-feira e hoje, gente, é dia de musculação, bora, bora, partiu a academia. Gente, chegando aqui na lojinha que eu gosto de comprar chocolate 70% cacau, pra poder matar a minha vontade de comer doce, gente. Por acaso, olha esse aqui, é chocolate 70% com laranja, olha isso, e eu vou levar, gente. Ó, vou levar também dois desse daqui, pequenininho, 70% também. Ó, esse aqui é 70% zero açúcar, eu vou pegar dois também. Eu vou pegando, eu pego dois porque aí vai ficar um pra mim e um pro Fê. Eu já gosto de fazer meu estoque de doces, assim, com opções mais inteligentes. Mais ou menos, assim, uma vez por semana, eu venho aqui pra fazer meu estoque de doce, pra ficar em casa. E aí, eu sempre gosto de pegar opções, assim, 70%. Eu vou pegar esse aqui também. Oiê, já selecionei tudo então, ó. Bom, vou passar lá pra pagar e aí, saindo daqui, gente, vou treinar, vou pra academia. Cheguei na academia, depois tem pequenas pontinhas, os meus docinhos. Gente, realmente, uma dica pra vocês bem maravilhosa. Uma coisa que eu amo fazer. Eu amo ter chocolate 70% em casa, porque aí eu mato minha vontade de comer doce. E sem exagero. Com os três quadradinhos, tipo, é incrível. Mata minha vontade e é uma escolha maravilhosa. Não importa se é segunda, se é terça, se é quarta. Bateu vontade, três quadradinhos. Tipo, amo, amo, amo. E amo ter sempre os estoquinhos em casa. Uma vez por semana eu vou lá na lojinha aqui, que eu fui hoje. Faço um estoquinho, compro, compro pra mim e pro Pê. E aí, bateu vontade, eu vou e comi. Acabei de encher minha garrafinha de água. Antes, eu não bebi água durante o treino, porque eu não tinha garrafinha de água. Aí, depois eu comprei essa garrafa, que é super prática de levar. Então, são coisas que realmente fazem muita diferença. Porque tem isso daqui, que fica prático. Eu comecei a trazer água pro treino. Eu comecei a beber água durante o treino, que era uma coisa que eu não fazia. Vim aquecer agora, uns cinco minutinhos, na espera, antes de começar o treino. Mas só pra concluir, que eu tava falando da garrafinha de água. Gente, são pequenos ajustes na nossa rotina, como uma simples garrafinha de água, como comprar um chocolate, 70% cacau pra vontade de comer doce. São pequenos ajustes, pequenas coisas, que fazem uma grande diferença na dieta como um todo. No geral, como um todo, essas pequenas mudanças ajudam demais, sabe, pra conquistar o objetivo. Gente, tô aqui agora, ó, fazendo o terra sumô. Lembra que eu falei pra vocês que o meu treino agora de perna era em duas partes, né? Um dia muito pesado, com séries de 3 a 5. E outro dia, menos pesado, com séries de 8 a 12. Hoje é o dia do muito, muito pesado. Então, caraca, tá? Tá pauleira. Tchau. 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 Gente, tô aqui descansando agora que eu comecei nessa máquina aqui, ó, o agachamento, o rec. Eu fiz duas séries aqui. Falta mais uma. Ai, eu sentei aqui, minha gente. Gente, acabei de chegar em casa com uma fome tremenda. Eu acabei de atacar um pratão de salada. Temperei com azeite, coloquei limão, sal. Dei uma amansada na minha fera. Dica também pra vocês, tá morrendo de fome, não vai já pra comida, porque senão você vai querer, sabe o quê? Vai querer muito arroz, muito carbo, muita coisa. Gente, é normal, todo mundo é assim, morrendo de fome. Então, como eu tava morrendo de fome, fiz um pratão de salada, comi, 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 comi. Dei uma amansada. E agora aqui, ó, já tô mais amansada, a onça já tá mais calma e eu vou almoçar. E já andei comendo aqui, tá? Por isso que tava um pouquinho aqui. Purê de couve-flor, frango com legumes, arroz e chuchu. Vou encher agora minha garrafinha de água. Essa aqui é minha garrafinha de água pra ficar em casa. Aí, ó, ela tem canudinho e eu amo, né? Só que pra levar pra treino, ela é zero prática. E aí, com isso, eu como não tinha uma garrafa de treino, lembra que eu tava falando com vocês, eu não tomava água durante o treino. Não levava água pra academia. Aí, quando eu comprei essa minha garrafinha nova, que ela é menorzinha, assim, super cabe na minha bolsa. É mega fácil de carregar, ó, a diferença. Tipo, ela é mais magrinha, assim, e mega fácil pra minha bolsa. Gente, são pequenas coisinhas, né, que eu tava conversando com vocês na academia, que faz muita diferença. Outra coisa também, é uma coisa que eu costumo fazer, que é organizar a comida da semana. Toda segunda-feira, eu faço a comida da semana. Aí, por exemplo, hoje que eu voltei do treino morrendo de fome, se eu não tivesse a comida pronta, ai, gente, com certeza eu ia beliscar alguma coisa. Eu acho que eu ia comer pão, eu vi que tinha pão ali, nossa, eu ia comer pão, ia colocar queijão no pão, ia tacar um queijo no pão, porque juntou a fome com gula, e na hora a gente não pensa muito. Então, assim, cheguei morrendo de fome. E aí, já coloquei a comida no prato pra esquentar, tipo, ela já tava pronta, toda a minha comida, assim. E eu já tinha a salada. Enquanto a comida tava esquentando no micro-ondas, ai, gente, quando a gente tá desesperada de fome, cada segundo é uma eternidade. Então, enquanto a comida tava esquentando no micro-ondas, eu já fiz um pratão de salada. Então, outra coisa, já ter salada lavada, higienizada, pronta pra consumo também na geladeira. Fiz o pratão de salada, come igual uma louca desesperada, e depois eu peguei e fui almoçar. Então, assim, são pequenas, pequenas coisas que ao longo do dia, ao longo do mês, faz muita diferença. Ao longo do dia, do mês, da semana, do mês, tudo, tudo faz muita diferença. É a garrafinha de água, é um chocolate, 70% cacau, é a comida já pronta, organizada. Pequenas coisas que viram uma grandiosidade. Esse autocuidado, esse cuidado que a gente tem, né, faz muita diferença. Pra nossa autoestima, pra nossa saúde, pro nosso bem-estar, ter esse olhar de atenção com a gente, sabe? Tudo isso é maravilhoso. Desde treinar, desde cuidar da pele, passar um protetor solar no rosto, tudo, todo esse cuidado, sim, com a gente, só traz benefícios. Faz a gente se sentir bem, com vontade de fazer ainda mais, né, pela gente. E a gente só tem que ganhar. Lanchinho da tarde, então, gente. Ovo mexido, melão com whey, amendoim, e coco ralado. Hora de jantar, franguinho, o purê de couve-flor, e o xixu. Normalmente eu janto sopa, mas hoje me deu vontade de jantar igual o almoço. Bom, gente, esse foi o meu diário da dieta, onde eu mostrei pra vocês todas as minhas refeições. Passei também dicas que fazem muita diferença, dicas que me ajudaram muito a conquistar o meu objetivo. Eu consegui transformar meu corpo assim que comecei a vida saudável, através de pequenas metas, e por isso que eu falo com a maior experiência do mundo, que são pequenas metas, que fazem muita diferença no resultado, pra garantir a motivação. Agora eu tô na fase que eu quero secar minha barriga e manter minha massa muscular. Eu tenho, assim, todos os dias tô mostrando pra vocês tudo que eu tô fazendo. E eu continuo, mesmo hoje, mesmo depois de mais de seis anos de vida saudável, eu continuo colocando em prática pequenas metas, pequenas coisas, pequenas mudanças, que ajuda. Porque uma vez que a gente consegue o objetivo, eu consegui meu objetivo há seis anos atrás, eu transformei meu corpo seis anos atrás, só que é importante a gente manter, pra que não seja só um projeto verão, um projeto com um começo que teve o resultado, aí depois perde. Que é o mais importante, né, além de conseguir o resultado, é manter o resultado. Por isso até que vira um estilo de vida. E é gostoso, assim, fazer pequenas metas quando existe um objetivo específico, pra que fique ainda mais motivador. Eu amo compartilhar tudo com vocês. Eu amo compartilhar minhas experiências. Eu amo compartilhar com vocês tudo que me ajudou e que me ajuda até hoje. Gente, assistam os vlogs. Todos os dias eu posto minha rotina. Mostro sempre as coisas que eu faço. E é isso. Tanto com vídeo todos os dias. É muito importante quando vocês curtem um vídeo, compartilha com alguém, deixa um comentário. Estamos com vídeo todos os dias, principalmente nessa fase. Faz muita, muita diferença esse apoio de vocês. Eu conto, então, com esse apoio de vocês. E um beijo pra vocês. Eu te vejo amanhã. Tchau. 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 Tchau.